Bem auxiliado pela sua equipa, com firmeiro em plano de destaque, Joaquim Agostinho apresentou-se como um grande favorito para mais uma volta. Desde muito cedo marcou a diferença, não apenas nas etapas em linha, mas sobretudo, através da sua especialidade, o contra-relógio, prova que lhe permitiu cavar maior distância ainda em relação aos outros concorrentes. Na primeira prova do género, ganhou à vontade. Agostinho cumpriu de forma demoridora. Em sua perseguição, mas a razoável distância, os mais capazes, aqui representados por Firmino e Mendes, lutavam com Danodo pela melhor classificação possível. Em segundo lugar, naturalmente, porque a vitória essa corretava a pertencer ao homem de Torres Vedras. No dia seguinte, na nova visita à serra que a volta comportava, Agostinho voltou a explicar como era. Ainda a caravana mal saída da Covilhã, já o ciclista do Sporting tomava a dianteira e ganhava confortável vantagem sobre o grosso da coluna. Apenas um homem da Coelima e o seu lugar-tenente Firmino Bernardino aguentaram o ritmo das primeiras pedaladas, mas mesmo esses, por pouco tempo. A meio da subida, Agostinho repetia a proeza, rubricando nova exibição a solo perante a satisfação do seu técnico Manoel Graça, que acompanhou toda a corrida até lá acima, numa etapa onde Agostinho e o Sporting voltaram a denunciar uma superioridade incontestável. Ultrapassadas as maiores dificuldades e mais do que encontrados os vencedores, a volta amainou, embora o entusiasmo dos populares se mantivesse inalterável perante a presença dos grandes nomes do pedal. As últimas etapas voltavam a estar reservadas para os roladores e as avenções centravam-se já no contrarrelógio final, que não ia decidir coisa alguma, tal a vantagem de Agostinho na classificação geral sempre suscitava alguma curiosidade. Conseguiria o ciclista português aumentar ainda mais a diferença em relação ao mais próximo? Alvalade assistiria a mais um grande triunfo de Agostinho. Vencedor da derradeira tirada, o homem do Sporting ganhou oito etapas das 25 disputadas, terminava a volta com 9 minutos e 54 segundos sobre o francês da Bic Alain Santy, segundo na prova e mais tarde é desclassificado. Continuava assim o Festival Agostinho pelas estradas portuguesas.